Nós vamos testar hoje o Intel Pentium G4560 que foi um processador que a gente usou muito aqui no Adrenaline porque ele por muito tempo foi o processador do PC baratinha. Ele era um cara que custava 300, 350 reais e naquela época, foi uma época que o Pentium de repente deu uma decolada, porque Pentium era dois núcleos, dois threads, né? Aí, sei lá, Intel tava fazendo aquela manhã e disse, ah, vou dar o Hyper Thread pro Pentium. Nunca incomodou ninguém o Pentium. Deram o Hyper Thread pro tal do Pentium G4560, resultado, virou 1,3. Virou processador de entrada pra jogar. Eu não sei se eles até hoje não se arrependem porque o Pentium ganhou um gás com aquele Hyper Thread. Essa troca de tweets aí foi o que fez, me empolgou pra dar uma olhada nisso, 315 reais. Porque primeiro, tá muito difícil o processador barato. O processador dual core com 4 threads, que naquela época deu um gás pra ele, ele rodou muitos jogos. É só você ver a série do PC baratinho. Esse aqui é o nosso perma. Ainda em 14 nanômetros? Ou seja, em 14 nanômetros. Quando ele foi, foi em 14 nanômetros era novidade, praticamente ainda. Não, foi em 2017. Ah, ele não é tão antigo. Ele não é tão antigo, se tu vai ver. É da 7ª geração? É, ele tá na 7ª. Ele se localiza no série 7000 ali. Isso. Como o Jacob comentou, eles habilitaram o Hyper Thread nele e ficaram com 2,4. A partir do momento ele ficou com 4 threads. A frequência é baseada em 2,5. Cara, eu acho que ele não tem boost. É, ele não tem boost. Ele não tem boost, né? Ele não tem boost. O TDP dele é muito baixo, 54 watts. E o suporte dele é os míseros 2400 MHz, como que era a 7ª geração. E a 7ª geração era toda assim, né? Aí que vem a questão. Gráfico integrado. É, rolou uma economia no gráfico integrado também. 610, velho. Isso aqui é... putz. Isso aqui é bem ruim, né? Nossa bancada, ela tá composta com, como eu havia dito, uma Z270M da ASUS. Ah, e também a nossa placa de vídeo é uma GTX 1660 Super. A gente tá comemoras, a gente tá com 16 GB de Full Channel a 2400 MHz. A gente optou pelas frequências padrões. Aqui a gente tem uns gráficos que a gente acabou fazendo alguns testes, por exemplo, o 3D Mark e o X264. Ah, pra quem quiser dar uma olhada e tem, tá com, tá com os gráficos aqui na tela. Então, é, ó, Pentium, se você olha pra processadores de entrada, tipo o 3200G e o 9100F, atropelado, sem dó, no Fire Strike, também acho que nos outros testes é isso. Ele tá... Ah, eu marquei amarelo errado, tá? Ele não foi melhor do teste, eu esqueci de copiar as cores certas. O Pentium foi, continua sendo o pior do teste, aí em X264. Também GTA, segurou 91 FPS, o resto da galera de entrada tava acima dos 110. Só que a comparação acaba sendo um pouco injusta por conta de, realmente, esses processadores tão custando aqui 500 reais, né? Ou mais. O Core i3, sei lá quanto é que tá custando hoje. O Core i3 tá... Quase... E aí, o Cinebent? Ele roda. Ele roda o Cinebent, é o nosso resultado. É. Isso aqui é multicore. Vontade de testar o Atom, né? Cara, isso aqui é multicore de vários processadores, ó. Não, single core. Ah, é? Tem processador que faz isso em single core, né? Tem processador que faz isso em single core. E eu acho que um belo em 9, eu acho que é colocado, ele consegue fazer 700 pontos. É. Resumindo, é um processador, cara, que tava ali no limite quando a gente usava ele no PC baratinho. Então imagina hoje, com jogos que são mais exigentes. Olha, 100 FPS, mano. Fala mal. Eu quero que ele ia aqui atrás, olha. Quero pegar mais na epona. Ixi, daí eu quero... Nossa. Bom, o nosso gargalo é 200% processador, como vocês podem ver, a 1650 Super... Nossa, que legal. Olha isso que deu pra você puxar essa linha, mano. A 1650 Super entregaria mais quadros que isso, né? Dá pra ver pelo uso dela. Conseguiu matar alguém, Diego? Olha, tá querendo... Quase querendo... Aperta F5 pra gente ter as médias em 1%, vamos ver como é que fica. Tá, vamos aumentar o campo de visão. Agora o Cassiano ficou grilado com isso. Ai, não, Cassiano. Pior que aumentou bastante, velho. O que? Os frames? Mano, aumentou muito. Olha, até que tá indo... Pra mim tá jogável, disse de gol de Rafael. Nossa, só que o problema é alguns stutters que tá dando, que é... É um pouquinho estressante, mas não tanto. Olha, ele tá indo bem até. Tava esperando mais treta pra ele, cara. Assim, ela tá beirando os 60, às vezes cai um pouco abaixo dos 60, mas 1% dela tá melhorando com o tempo, né? Já tá em 26. Ela até tá mais... Um pouco se tá longe da treta também, né? Um pouquinho mais afastado. Tá rodando, tá rodando bem. Mano! Ah, é isso aí, Cassiano. Jogando que nem... O Pendium, se você jogar que nem um cagão, pode. Tá, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Vou travar. A gente já viu que tá dando stutter pra um caralho. Eu vou travar isso aqui. Caminhão de stuttering. Aqui stuttering é de metro, entendeu? Olha o Cassiano jogando pro player, hein? Você travou os 60, ficou mais estável. Nossa, ficou muito... Dá o F5 aí pra nós ir acompanhando. Tá muito julgável, velho. Dá o F5 aí pra nós ver. Pinei, 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 pinei. Matei. Olha que brilhante. Tamo brilhando hoje, hein? Nossa, velho. Tá muito bom. Eu jogava, eu jogava. Cara, mas eu acho que tá melhor que o meu i5, aquele 4... 4, 4, 60? 60, é. Mano, eu não acredito. Esse Pentium é imortal, cara. Tipo, ó. Agora deu umas caídas. Agora deu umas caídas top, mano. Não, mas quando você retoma no Battlefield, até é normal dar uma, né? Não segurar a peteca ali. Até que é normal. É normal. Cara, realmente, tô de cara. Então tá. Olha, tá se defendendo. Tá rodando acima dos 30. Nossa, tá bem, tá bem. Ó, vou até ligar já. Os médios aqui, ó. Ops, não ligou. Ligou. Let's go. Cara, tá... Ele tá bem, né? Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Ó, ó, 1% lá. Ah, não, não pode. Esse é nosso Pentium, tá nos esteroides. Ó, 1%, velho. Colocou E3 pra mamar. Rising Core E3 se colocou pra mamar. Mano, essa região aqui é muito pesada. Sim, eu tô muito de cara. Eu acho que ele tá saindo muito... Ó, pra galera... É Dayot, tá? Morreu, Cassiano. Calma, a gente disse que ele tá bom. Não quer dizer que você pode fazer um multitasking rodando a Assassin's Creed. Eu vou... Ó, eu venho aqui e posso colocar a resolução batata. É. 720. Ó, a gente baixou a qualidade gráfica, o que vai dar performance pra placa de vídeo. Só que o nosso processador, né, galera, tá se defendendo como pode. Ó, não vai fazer diferença em FPS. Porque quem tá alimentando aqui, no caso, é o processador. Você vê como o uso dele tá 100%. Então, o Pentium, resumindo. Se você quer jogar Assassin's Creed a pelo menos 30 quadros, o Pentium entrega. O Pentium entrega. Mas se você quer 60, não importa que eu coloque uma 2080 Ti ali. Agora, a qualidade, você vai determinar conforme a sua placa de vídeo. Mano, ele tá rodando acima dos 30. Eu não creio que ele tá segurando acima dos 30, mano. Tipo, agora 1% cagou, mas também... Não, mas é porque a gente deu muito alt-tab. Liga a sincronização vertical e trava 30 lá no Riva. Vamos ver se ele segura 30 o tempo todo. Cara, olha essa linha, velho. Cara, não acredito. Assim, ele não consegue 100%, né? Mas olha essa linha, cara. Eu quero a linha. Olha a linha aqui, Diego. Não, ele tá. Ele tá indo bem. Cara, ele tá segurando 30 na águia. Respeita ele, velho. Não, ele tá... Assim, a linha não é perfeitamente reta. Mas tá bem. Tá surpreendentemente... Pra mim, já venceu. Dá pra jogar assim, já. Com certeza. Dá pra jogar tranquilo. A Assassin's Creed não fica pior que isso. Atenas é o pior lugar pro processador. Não fica mais pesado. Aí ele dá, ó. De vez em quando, tu vê que tem uma linha oscilando ali. Mas é bem de boa. É, mas ó, 1%, velho. Tá 27. Tá bem bom. Estabilidade bem boa. Dei o Windows no código. Moreu, faleceu. Tá instalando shader, faleceu. Ah, ele tá instalando shader. Putz, aí nós vamos começar a ter um problema, eu acho. Quanto tempo leva pro Pentium instalar os shader? Cara, eu não vou deixar instalar shader. Mas aí vai ficar instável, talvez. Foda-se shader. Nossa, senhora minha. Mano, é que agora aqui é complicado, né? Não carregou o mapa. Então, galera, não tem que baixar gráfico que resolva isso. Então, o Casano tá ouvindo e a gente vamos pôr os shader. Não, mas não é o shader, velho. Melhor game que foi. Não é o shader. Ah, mas melhor tirar dúvida, né? Não, olha aqui, tá andando. Olha aqui, tá andando, tá andando. Olha aqui, ó. Então, Gabriel, se você quer jogar o Works Rony, talvez não dê pra você ficar no Pentium. Ó, dá pra acertar os cheiros. Ou seja, que a gente vai levantar. O que tá acontecendo essa grama, cara? O que que tá rolando? Tá, tá. Vamos com calma. Não tá carregando essa textura. Ah, mas tu quer... Tu quer deixar carregar o shader? Não. Eu acho que não vai me dar muito tempo. Não, eu quero não ser matar uma pessoa. Cara, eu não tô entendendo nada, porque se isso é certo, eu não tenho para de acertar. Matei! Viu mesmo! Valeu! Valeu! Tá, vamos deixar carregar os shaders e tentar de novo? Olha só! Ó, tá melhor. Tá melhor, Zio Diego. Nossa, mudou completamente. Nossa! Sei e faço, que nem diria o Cassiano. O espaço não tá funcionando, Diego. Como é que... O jogo tá quebrando de novo, eu acho. Não? Agora voltou. Por que o gráfico tá tão zoado? Qualidade gráfica tá no chão? Eu achei que o jogo tava quebrando, mas na real... Ele tá me xingando aqui o campeão. Eu vi. O Domina diz que adianta ter um core nova se quem tá mandando bem é o gameplay com o Pentium. Cara, então eu tô achando bem jogável, tá? Olha ali o 1%. Não, pois é, tá muito estável. Sim. Tá surpreendentemente bom, cara. Eu não acredito que esse processador ainda segura 60 FPS em 2020, cara. Olha só, mano. 60 quadros de noctário que ele tá explodindo. Não, não, não. Na soma tá morrendo de gelatina. Agora ele sentiu. Tira, tira. Sentiu. Tu quer atirar? Aí é pra atirar? Então tá bom. Toma essa. Toma essa. Ele não morreu, velho? Nossa. Eu vou lá pegar ele. Eles mataram o meu cavalo, Diego. Eu vou matar tudo eles. Eles mataram o meu cavalo, Diego. Nossa, é só balas quase acertando o Cassiano. Impressionante. Não tá rodando mal, né? Tá rodando bem. Pô. Tipo, travada a 30 e a suave. Nossa, dá pra gravar a mais? Quer dizer. Cara, ele ia cair pra... Nossa, tiro na lata. Dá pra gravar uns 45, eu acho. Olha essa linha. Vou até ligar o F5 pra tu ver, velho. Nossa, perfeitamente reta. Cara. Mano, olha esse pente, um god, velho. Ó. Ó. Peraí, mas eu tô indo contra a cidade também. Peraí, mas tá se afastando da cidade, eu acho. Abre o mapa aí. É aí, aí. Ou não, sei lá. Abre o mapa. Pra, pra, pra. Tá pra lá? Olha, ele tá quase querendo sair dos 45. Tá oscilando de leve. Eu quero bater de frente com o cavalo. Será que eu consigo? Ah, acho que eu consigo. Será que os dois morem? Eu não quero que o cavalo mora. Gosta, cavalos. Mas eu vou fazer essa experiência. É pelo bem da humanidade. Não, mas tem que pegar mais velocidade. Agora deu uma caída, tu viu, né? Tipo, mas tá bem estável. Não, tá segurando 1% nos 40. Não tá ruim. Tipo... Hi-hah! Tá, meu cavalo tá bem. Acho que eu já... Eu acho que o cara que faleceu... Cara, sabe o que tá acontecendo? Ele morreu. Você viu que eu acho que não tá carregando as texturas? Será que é a placa de vídeo ou o processador... Não, não, tá tudo no baixo. Ah, tá tudo no baixo, beleza. Eu ia dizer que o processador não tá carregando texturas, cara. Não, não é tira. Eu tô levando ele pro hospital, desgraçado. Tô fazendo o quê? Pô, Red Dead, 40 FPS, 45, dá pra ir, hein? Dá pra ir. Safe do safe. Vamos lá ver se eu ainda acho esse processador pra ir pro bloco. Vale a pena ou não essa birosca. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ainda tá custando isso. Eu vou procurar... Acabou. Pentium G456. Acha por 315 na Kabum. E acho que foi o único lugar que eu encontrei. É complicado, mas ele se saiu melhor do que eu esperava, sendo sincero. Ele rodou acima dos 64, uns jogos que eu achei que ele não ia segurar. Na Aerofield 5 no online ele segurou ali nos 60, mas, cara, tá no grito. Não recomendo pra esse tipo de jogo. Me dói recomendar isso. Mas, cara, se você não tem como pagar pra um processador ali na faixa dos 600, 700... Mas, realmente, por 315 reais não tem como sugerir outro processador. É, realmente, tem... Cara, se você tá ferrado, é esse Pentium mesmo. Ele ainda... Ah, maraca. Ele grita, mas ele rola as coisas. Hoje, com esse cara aqui, seria pra substituir, não o PC da crise completamente, porque o gráfico integrado dele é horrível, mas, com qualquer plaquinha de vídeo ele estaria... Minimamente, né? Minimamente, né? É, minimamente ele estaria... Você dando bem. Às vezes alguém, ah, tem uma plaquinha de vídeo ali, consegue uma barata por uns 400, 500 reais. Com esse cara aqui, tu consegue montar um bom kit e abaixo dos mil reais facilmente, assim. Então, se o cara já tiver a plaquinha de vídeo, claro. Que aqui, provavelmente, essas plataformas da H ainda estão com preço bem bom, então... É que a subida é muito doida, né? Pra ir pro 9100F, que é o que recomendaria você começar, sobe desses 315 pra 500 e pouco. É, e lembrando que ele é o mesmo suporte de uma Z270, é suporte pra toda sexta e sétima geração, né? Tipo, futuramente, pode dar futuras super grades até 1.7, 7.700. É, mas é assim, cara, é porque você não tem como pegar outro. Se não tem mesmo jeito de você pegar um processador mais robusto, ele me surpreendeu. Eu acho que ele saiu melhor do que eu esperava. É ruim porque qualquer coisinha, tipo, abriu qualquer software em segundo plano, vai dar... Se não tiver 100% otimizado certinho, que nem a gente restaurou a imagem hoje, tá bonitinho esse Windows. Esse Windows tá redondinho. Daqui a seis meses, o porto já não tá rodando direito. Você tá usando teu PC, porque já não tá mais redondinho. Executou o Discord. Abriu o Discord, já era. Então, tipo, é muito no grito, mas às vezes, cara, o orçamento também tá no grito e não tem jeito. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto